Podcast Mesa de Debates, ouvindo aqui o pré-candidato a senador pelo PSTU de São Paulo, o Mancha, Luiz Carlos Prats, não confundir com o outro histórico comunista, esse é um comunista atual, atual, mas histórico na luta do sindicato, das lutas sociais. Mancha, o que te levou a novamente concorrer pelo Senado? É a necessidade de, no estado de São Paulo, a gente apresentar à população trabalhadora uma alternativa de independência de classe, porque o que nós estamos vendo é apenas os candidatos da burguesia, os candidatos dos patrões, dos empresários, tem ele uma faceta mais autoritária, como no caso do candidato do Bolsonaro, tendo uma faceta mais chamada progressista ou democrática, mas de conteúdo que é manter o atual sistema, manter o atual sistema de exploração dos trabalhadores e do povo. Então, nós queremos apresentar aos trabalhadores e à população de São Paulo, do estado de São Paulo, um estado que é um estado bastante rico, um estado que tem um alto índice de produção, apesar de todo o processo de desindustrialização que está vivendo, mas que, no entanto, é um estado que está com desigualdades sociais profundas e cada vez mais crescente, cada vez mais precarização do trabalho, cada vez mais miséria e, então, é necessário apresentar uma alternativa socialista, uma alternativa revolucionária e uma alternativa de classe dos trabalhadores. É por isso que nós estamos apresentando a nossa candidatura com caráter coletivo, um mandato socialista, junto com a nossa companheira doutora Eliane. Mancha, alguns analistas, inclusive pessoas de esquerda que analisam a política, dizem que o Senado é uma casa oligárquica, elitista, que não valeria a pena a esquerda disputar. Como você vê essa questão? Concordam? Não, realmente o Senado é profundamente antidemocrático, porque como uma casa revisora, ele é feito não proporcional ao número de eleitores, ao peso que tem os estados, mas cada estado tem três senadores, independente se é um estado que tenha 10 mil ou um estado que tenha 10 milhões, ele é profundamente antidemocrático e, por isso mesmo, tem todas as suas limitações. Por isso que a nossa plataforma, inclusive, propõe o fim do Senado e que haja um parlamento ou um congresso, enquanto houver uma democracia, que é essa democracia dos ricos e não uma intervenção direta dos trabalhadores, que seja unicameral, ou seja, que seja apenas uma Câmara. Então, nós não concordamos com o Senado, mas nós apresentamos as nossas propostas, apresentamos o nosso projeto exatamente visando que ele seja destruído. Nós queremos fazer uma campanha que é para acabar com o Senado, mas que tenha uma casa que seja unicameral e que seja proporcional à representação dos estados e não antidemocráticos, como é o atual estado. Senado. Perfeitamente. Mancha, muito obrigado. Raquel de Paula, pré-candidata a deputada estadual pelo PSTU de São Paulo. Pronta para o desafio? Mais uma vez, me coloco à disposição do PSTU para essa tarefa, como candidata a deputada estadual, para levar uma alternativa socialista que vá de encontro à necessidade dos trabalhadores e das trabalhadoras, que têm sofrido todos os ataques dos patrões, dos governos e todas as mazelas que o sistema capitalista colocou sobre nós no último período. Por isso, estamos aqui mais uma vez para essa tarefa e vamos conversando aí. Maravilha. Raquel, nós temos aí, eu não vou citar o nome, mas nós temos uma deputada estadual, mulher, mas a gente não viu a realidade da mulher sendo modificada apenas por conta disso. Como você, uma pré-candidata, mulher, pretende de fato levar essa luta? A gente pretende discutir com as mulheres e organizar, discutir sobretudo a situação das mulheres trabalhadoras, que também estão sofrendo com o desemprego, com a violência doméstica, com o feminicídio, que estão assolando a vida das mulheres trabalhadoras. Aqui no Vale do Paraíba foi muito expressiva essa questão da violência no último período. Em 15 dias foram mais de 6 mulheres que sofreram violência, né? E fora a caristia, a fome, que sobrecarrega mais as mulheres, que é o setor mais precarizado da nossa sociedade. Perfeito. Ouvimos aqui a pré-candidata Raquel de Paula. Muito obrigado. Eu que agradeço e me convidem para a gente trocar ideia. Gradela, Gradela, que nessa cerimônia de hoje, né? Gradela, apesar de outro nome na época, o PSTU tem experiência aí na Câmara Federal, né? Olha, nós tivemos na nossa história dois deputados federais. No caso, fui eu e o companheiro Ciro Garcia, do Rio de Janeiro. Foi no período do Fora Collor, quer dizer, do governo do Collor, depois tivemos o Fora Collor, o governo que assumiu depois, não era a nossa opção. A nossa opção era que tivesse novas eleições naquele período. Mas fomos vencidos pela conjuntura, aí depois deu no Fernando Henrique e nós estamos todos nessa situação. Agora, o que é importante? Que nós estamos hoje aqui, o movimento sindical, os trabalhadores em geral, o povo, está órfão de representantes. Então, nós precisamos, nós temos aí uma série de deputados, mas são inúteis no ponto de vista da população, nos interesses dos trabalhadores. Nós precisamos mudar isso aí. Então, chega deputado inútil. Nós temos que votar agora em pessoas que nós sabemos que vão poder contar na hora que aparecerem os problemas. Trabalhador vota em trabalhador. Trabalhador vota em trabalhador, mas não só isso. Trabalhador tem que ver qual é a proposta, o que está colocado e se esse trabalhador tem o quê? Uma tradição de já estar nas lutas. Não adianta a gente inventar nome aí. Quer dizer, quem está na luta, está com mandato ou sem mandato. E é isso que é a importância da candidatura do Hélio, do Índio, da companheira Raquel e dos demais. Maravilha, Gradela. Muito obrigado. Ouvir a Elis do Coração Valente. Elis, está achando aí do processo de luta, da reunião aqui de hoje? A reunião de hoje foi maravilhosa, né? Muito boa. Maravilha. Como que está as atividades aí do Coração Valente? Mais importante a luta de moradias? Como vocês estão acompanhando? Então, para nós, realmente, o mais importante é a moradia, que é a base de tudo, né, meu querido? Se você não tem onde morar, o que é que você faz? Né? E essa luta para nós é muito importante, sim. E é isso aí. Estamos na luta, continuamos na luta. Aí tem aquele ditado que fala assim, enquanto a moradia for um privilégio, a gente continua como... Esqueci esse pedacinho. É do nosso, do luta popular, mas eu esqueci. Enquanto morar for um privilégio, ocupar é um direito. Ocupar é um direito, isso. É o que a gente está fazendo. Mas, graças a Deus, a gente levou um buta-susto agora no final de junho, né? Porque mesmo a gente no processo de desapropriação, o juiz deu a ordem para desocupar de imediato que se cumpra e ia ser... O que era que ia acontecer com a gente? O que aconteceu com o Pinheirinho em 2012? É como a gente fala, né? Os de cima não estão nem aí para os de baixo. Você veja. Estamos naquela correria. Aprolar, a prefeitura, tudo para correr a desapropriação. Mesmo assim, o juiz deu essa ordem, mas os nossos advogados, junto com a Defensoria Pública, correu e derrubou esse liminar. Graças a Deus, a gente está tranquilozinho mais um pouco. Mas a gente só vai ficar feliz mesmo quando sair o documento que foi desapropriado. Enquanto não for, a gente está nessa só... A única esperança que a gente tem é em Deus, né? Porque é a fé que a gente tem em Deus. Porque confiar não podemos. A gente dorme, mas na expectativa de uma surpresa de repente. Uma fala que não foi só sua, mas que eu achei interessante. A gente pode até não saber em quem votar, mas sabe em quem não vai votar, né? Com certeza. Quem não pode votar, né? Com certeza. Maravilha. Obrigado. O Heller Gonçalves, pré-candidato a deputado federal pelo PSTU aqui de São Paulo. Pronto para a luta, Heller? Opa, isso aí. Hoje foi uma importante atividade, que é o lançamento de um manifesto. Além de você apresentar o nome do pré-candidato, é importante que você apresente o programa. Então o manifesto vem nesse sentido, de colocar para os trabalhadores uma alternativa socialista com independência de classe. E hoje foi o lançamento do manifesto junto aos ativistas, junto aos lutadores aqui da região. É um grande desafio você ser candidato de um partido socialista e revolucionário que não tem tempo de TV, que não tem esses financiamentos milionários que a maioria dos candidatos burgueses tem agora. A gente tem a força, a garra e a determinação da militância. E foi isso que essa atividade de hoje mostrou. Trabalhadores metalúrgicos, trabalhadores dos Correios, aposentados, setores da juventude, aqueles que atuam no movimento popular de luta por moradia. E é esse o nosso campo. O campo do trabalhador, de estar junto com o povo pobre. E é esse o povo que vai estar fazendo a nossa campanha. Então estamos preparados aí para o desafio. Lembrando, né, Weller, que não é uma bandeira do Weller, não é um manifesto do Weller. É muito maior, é uma candidatura que representa uma ideia, um partido, a luta de vocês. Exatamente esse que é o pensamento do PSTU. Hoje eu estou nessa tarefa como pré-candidato a deputado. Deputado, agora, o partido, ele é um programa. E a gente vê quem é a melhor pessoa de carne e osso naquele momento para estar levando a política, para estar levando o programa do PSTU para os trabalhadores. Então, exatamente, você está levando aí o conjunto de ideias e o PSTU é um partido que tem lado. Estamos do lado do trabalhador. Infelizmente, parte da esquerda do nosso país, a gente está vendo fazer aliança aí junto com representantes do patrão da burguesia, como no caso a aliança do Lula junto com o Geraldo Alckmin, e o PSTU não. O PSTU, ele tem a sua linha de pensamento, é um partido socialista e revolucionário. A gente sabe que a discussão política deve ser maior do que a discussão eleitoral, mas você entende que esse atual processo de lutas, apesar de todo o problema do atual momento político, as mobilizações, as greves podem se converter em votos? Olha, de fato, a gente esteve à frente de processos de luta importante aqui da nossa região, como a greve que ainda está em curso na MWL. Hoje teve greve na Avebras, uma greve de 48 horas, e é um processo que ainda segue, e teve também o processo de luta na Caoa Sherry. Esse é um desafio, porque você tem que discutir com o trabalhador que ele tem que votar em trabalhador, porque, infelizmente, a gente vê que muitas vezes o trabalhador, ele vota, às vezes, por conta de pressão da família, por conta de orientação do líder religioso que ele segue, ou, muitas vezes, votando naquele candidato que é do seu bairro, e a gente precisa fazer essa disputa da consciência do trabalhador, de que pião tem que votar em pião, trabalhador tem que votar em trabalhador, trabalhador não tem que votar em representantes da burguesia. Então, a gente está bem entusiasmado, eu acho que esse lançamento do manifesto que teve hoje aqui, mostra isso, aqui estavam trabalhadores da MWL, aqui estavam trabalhadores da Vibrais, aqui estavam trabalhadores da Caoa Sherry. Então, se a gente conseguir convencer o conjunto do ativismo, da vanguarda, da linha de frente, da luta desse movimento, é possível que isso se reverta, sim, em votos para as candidaturas do PSTU. Weller, muito obrigado. Eu que agradeço aí o espaço e sempre a disposição para estar divulgando as nossas ideias.